Se você está buscando conquistar sua liberdade financeira dentro do mercado de cripto, você precisa fazer algumas coisas que a maioria das pessoas não fazem. A grande verdade é que existe uma única coisa que a maioria das pessoas comete, que é o maior erro que existe dentro do mercado de cripto. E você precisa fazer exatamente o oposto para ter grandes resultados nesse mercado. Ao compreender essa dinâmica, eu te garanto que o mercado de cripto se tornará muito mais simples e lucrativo para você. Se você tem menos de 3 anos no mercado de cripto, sinceramente você precisa assistir esse vídeo, porque tudo se tornará muito mais claro e você será muito mais lucrativo nesse mercado de agora. Para a gente compreender essa única coisa que a maioria das pessoas erra dentro do mercado de cripto e que você deveria agir com o completo oposto, primeiro a gente tem que entender como acontece normalmente a entrada dos investidores no mercado de cripto. Se a gente faz uma análise envolvendo o Google Trends, ou seja, o momento que as pessoas mais pesquisam sobre o mercado de cripto e o preço, isso se torna evidente. Como você pode perceber nesses momentos marcados em azul, esses foram os momentos de pico de entrada de novos investidores, que por consequência também são o pico de preço dos ativos na média. Na maioria das vezes as pessoas entram no momento que elas compram de forma cara, onde na verdade elas deveriam esperar talvez mais algumas semanas para se expor ou ter uma abordagem em termos de risco um pouco diferente. Isso acontece por um motivo muito claro, é o que a gente conhece como ciclo de Franklin Templin, que foi um grande investidor do século XX, que mostra que à medida que o bull market vai se estendendo, a gente sai de um estágio de pessimismo para ceticismo, um ceticismo para um otimismo e um otimismo para euforia. E a evolução desses estágios naturalmente constrói um ciclo de irracionalidade no mercado, em que cada vez mais nós acreditamos que ativos que não necessariamente são bem fundamentados ou bem estruturados vão crescer, desenvolver e construir muito mais resultado para a gente. Normalmente quando a gente fala de tecnologia, isso é marcado por um pico de extremas expectativas, que logo em seguida vai ser quebrado. Como é mostrado por esse outro ciclo, que é o ciclo de Grenner, que é um dos ciclos mais respeitados quando a gente fala de análise de inovações tecnológicas. Então em outras palavras, só para você entender tudo que eu estou comentando com você. Por que a maioria das pessoas quando entra no mercado cripto, semanas ou meses depois, acaba se frustrando? Porque elas entram num momento de pico de interesse, porque o pico de interesse normalmente acompanha também o pico de preço, elas se posicionam naquele momento com tudo que elas têm, porque elas estão num momento de extrema euforia e irracionalidade, e normalmente assumindo riscos de ativos que são pouco fundamentados, mas que estão no hype, porque são os ativos que estão sendo mais comentados no momento. Quer um exemplo clássico disso? Então deixa eu pegar um case que eu vivenciei na prática, e eu vi pessoas perderam literalmente milhões de reais com ele. Eu estou falando do projeto Terra Luna. Esse foi um projeto que cresceu de forma significativa no último ciclo, entregou uma valorização de 24 vezes ao longo de um pouco mais de 2 anos, e chamava a atenção de diversos investidores do mercado. E no momento de maior euforia em relação a esse projeto, inclusive quando o mercado já dava os seus primeiros sinais de baixa, muitas casas de research recomendaram a compra dele, porque ele era o único ativo que estava crescendo. E a maioria das pessoas não pensou em entender como funcionava aquele projeto, ou se ele tinha algum risco, e muitos que eu conheci colocaram praticamente todos os investimentos de cripto nele. Inclusive foi um projeto que eu particularmente alertei 3 meses antes, que era uma forada, que era um risco gigantesco, e sinceramente acredito que foi uma das minhas melhores análises que eu já fiz na minha vida inteira dentro do mercado de cripto. Qual que é a consequência? Como você pode ver nesse gráfico aqui, em menos de 38 dias depois do all time high desse projeto, ele foi a zero, e deixou milhares de investidores no prejuízo. Por que isso aconteceu? Por dois grandes motivos. O primeiro motivo foi a questão do efeito manada, quando você vê muita gente ganhando e tendo resultados dentro do mesmo ativo, você tende a seguir aquilo de forma irracional, e evitar grandes questionamentos em relação a isso. Quando na verdade você deveria fazer o oposto, que é um pouco do que o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Prove, fala. Se você quer ficar rico, veja o que os outros estão fazendo e faça o oposto. E essa talvez seja a grande sacada que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Qual que é a única coisa que derruba grande parte dos investidores? Eles entram num momento eufórico, e eles não têm uma coisa chamada o pensamento de segunda ordem, que é avaliar um ativo não só pelo que todo mundo está falando, mas porque de fato ele faz sentido ou não. Então, ao invés de você pegar e comprar um ativo simplesmente porque todo mundo está falando bem, você precisa olhar para aquele ativo e se perguntar, ele tem demanda real? A estrutura de valorização dele é sustentável no longo prazo? Porque se essas duas respostas não estiverem muito claras na tua mente, muito possivelmente você está entrando num momento de grande furada, e você possivelmente vai perder todo o teu dinheiro. E eu sei que esse é um erro muito clássico para quem está no primeiro ciclo, porque qual que é a tendência natural de acontecer? Normalmente, nesses momentos de euforia, você vai perceber que o seu coleguinha do lado, que não estudou tanto quanto você, não se dedicou tanto quanto você, nem pesquisou tanto quanto você, vai começar a ganhar mais dinheiro que você. E acredite, isso vai ser super natural. E nesse momento, você vai pensar em rotacionar toda a sua carteira para ativos de mais risco, porque você vai estar se sentindo lesado, você vai estar sentindo que você está perdendo tempo e perdendo oportunidade. Só que esse é o erro mais clássico que existe dentro do mercado de cripto, porque normalmente ali é o sinal da euforia extrema, e é o momento que a gente perde racionalidade e acaba perdendo dinheiro. E seja sincero com você mesmo, no momento que você entrou no mercado de cripto, você não passou em nenhum momento por algo nesse sentido? Então, para resolver essa questão e te ensinar a não cometer esse erro, eu quero te mostrar agora também o principal e mais importante indício para você identificar os fins do ciclo de alta, que sinceramente vão mudar toda a tua perspectiva e tornar todo esse processo mais simples. Agora que você entende que no momento que normalmente você entra e desperta interesse no mercado de cripto, você já está irracional. Mas antes de eu fazer isso, eu queria te pedir uma coisa. Se esse início de vídeo já te agregou informação, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse, que a gente sempre traz análises aprofundadas e bem fundamentadas para te mostrar o mercado de cripto da forma correta, transparente, que você precisa para obter bons resultados de forma consistente. Eu também tenho um outro compromisso com você. Todos os dias eu escrevo uma análise mostrando minha visão sobre o mercado de cripto e os próximos passos que eu acredito que ele vai fazer. Eu compartilho isso tanto por e-mail quanto através de um áudio no WhatsApp e você tem a oportunidade de ter acesso a isso de forma 100% gratuita. Basta ir no link do comentário fixado, clicar lá e se cadastrar. Não demora dois minutos e eu te garanto que você fica à frente de grande parte do mercado. E a gente tem vários feedbacks de pessoas que acompanham isso diariamente e já conseguem melhorar de forma significativa seus resultados com isso. Então, aproveita essa oportunidade. Agora que você fez isso, já deixou o like, já se inscreveu aqui no canal. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre como identificar fins de ciclo. E para isso, eu preciso te explicar um conceito que eu considero fundamental e que muitas das vezes você até pode ter escutado eu falar em algum vídeo, mas provavelmente você ainda não compreende e eu te garanto que isso vai traduzir muito do que as pessoas te falam sobre cripto. O conceito que eu preciso te explicar é o de M2 global. M2 global nada mais é do que a quantidade de dinheiro disponível na economia, o que a gente chama de dinheiro líquido. Dinheiro líquido refere-se a dinheiro que pode ser transformado em outros ativos. E normalmente o M2 também está muito associado a crescente de ativos de risco e da inflação. Por quê? Porque quanto mais dinheiro disponível na economia, a tendência é que ele flua e gere resultados positivos, especialmente no mercado de capitais. A gente consegue ver essa evidência de forma clara quando a gente compara o crescimento do M2 global com o crescimento do S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Mas tem um ponto que é bem interessante. Um estudo realizado pela Lili Alden, que é uma das principais economistas do mundo, mostrou que hoje existe um ativo que é o que mais absorve toda essa liquidez. Adivinha qual é? Se você pensou Bitcoin, você pensou perfeitamente de forma certa. Como você pode observar nesse gráfico aqui, o Bitcoin é extremamente sensível ao M2. Então, a dica que eu te dou para você identificar se você está vivendo um momento de extrema euforia é você pegar e analisar se a gente ainda tem perspectiva de expansão monetária e de expansão do M2. Se você identifica esse indicador mostrando que ele já está chegando no seu limite, que a gente já está num ciclo de 6 ou 12 meses desse processo, muito possivelmente você começar a assumir riscos maiores no mercado naquele momento é um grande erro, porque você tem uma chance significativa de perder capital. Sendo bem sincero, no momento que nós estamos agora, você ainda tem uma janela de oportunidade, porque a gente está começando a ter os primeiros sinais de crescimento disso. Por isso que eu estou falando, inclusive compartilhando na minha carteira, pessoal com pessoal que faz parte da minha comunidade fechada, um CryptoPro, que agora é o momento de a gente assumir risco, que agora é o momento de a gente selecionar boas altcoins muito bem fundamentadas, assumir um pouco mais de risco nelas e colher esses frutos daqui a 12 meses. Naturalmente, também otimizando a carteira e sempre tendo um bom controle de risco, porque a gente sabe que o mercado, na média, é imprevisível no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo a gente pode construir algumas tendências. E no caso, essa tendência já está ficando muito clara pelos cortes de juros realizados pelo Fed e também pelo Banco Central Chinês. A diferença é que normalmente esses impactos macroeconômicos demoram ali de dois a três meses pra gente começar a sentir essa visão. De forma bem resumida, o que eu quero que você tenha entendido de tudo que eu comentei até agora. Só antes, se você ainda não deixou o like, pô, já estamos há mais de 10 minutos conversando aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque de verdade essa análise demorou algumas horas pra ser construída. Mas, o que eu quero que você tenha entendido é o seguinte, qual que é o grande erro que a maioria das pessoas comete? A maioria das pessoas entram no mercado de cripto no momento de extrema euforia. Por quê? Porque elas vão ser expostas a informações, notícias, no momento de alta desse mercado. E à medida que o ciclo vai evoluindo, elas vão se tornando cada vez mais racionais e assumindo cada vez mais risco por causa de um hype. Ou você não conhece alguém que comprou uma meme coin, porque muitas pessoas começaram a falar do nada e agora tá margando um prejuízo bem, bem caro nesse exato momento. E quando elas constroem isso, isso gera esse efeito manada que as pessoas não pensam. Então, elas só agem por pensamentos de primeira ordem, que é o que elas estão vendo. Pessoa X tá falando bem, logo irei comprar. E elas não se questionam o por trás, se aquilo ali tem estrutura e principalmente não avaliam o momento do ciclo. E muitas das vezes elas entram no momento que o ciclo tá virando. E quando o ciclo vira, sinceramente, é como se você nadasse contra a corrente de um rio. Quando a liquidez global está crescendo, o rio vai te levar cada vez mais e mais alto, assim como o seu portfólio vai se valorizar. Quando o rio está contra você, ele vai tender a te derrubar. Por isso que é fundamental que você entenda isso e você esteja consumindo conteúdos de qualidade que não são patrocinados por empresas, projetos nem nada do gênero e tem uma construção sólida e bem fundamentada. Que é um pouco do que eu tentei entregar aqui. Então, eu espero que você tenha gostado da análise. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, se inscrever na newsletter pra ser atualizado sobre tudo que é de mais relevante no mercado. E se você quiser mais aprofundamento sobre o mercado, tô deixando esse vídeo aqui pra você assistir. Um grande abraço e até logo.